Um pouco dos perfumes que chegaram pra gente aqui no Brechó, pra gente não, vai chegar na loja depois, mas estão aqui comigo, eu vou falar um pouco sobre esses perfumes que chegaram aqui rapidinho pra vocês darem uma olhada e saberem o que estará disponível para venda e para decante. E se você não está podendo ver a live agora, não se preocupe, a live que nós fazemos sempre é uma live bem curta, 30 minutos, 40 no máximo, pra que vocês depois possam ver a live com mais tranquilidade e eu tento ser o mais objetivo possível nas lives também pra ficar muito mais fácil de assistir depois. Então, o que chegou pra nós aqui no Brechó? Eu vou começar pegando aqui do lado. Não chegou aqui de uma compra, nós compramos alguns perfumes, compramos vários lotes de perfumes, né? Então, nós compramos aqui esse kit da Zara, esse aqui é um kit do Vibrant Leather e do Vibrant Leather Oud, são dois perfumes bem no estilo colônia, quando eu falo colônia, não remetam àquela colônia granada, aquela colônia de fixação mais fraca, mais dia a dia, quando eu falo colônia, é o estilo de perfume ideal para poder usar, assim, em ambientes de escritórios, dia a dia, super versátil. Pensem, por exemplo, com a linha Homem, da Natura, no Boticário, o Zahad, apesar de Rode Parfum, porque o termo em inglês para perfume é colônia. Nós chamamos colônia de perfumes masculinos e parfum ou perfume quando é feminino. Mas nós, no Brasil, chamamos todos os tipos de perfume. Então, quando vocês virem algum tipo de filme no qual os homens se referem ou as mulheres se refiram no filme em inglês, no termo colônia, interpretem como perfume. Tá bom? Então, recebemos esse kit com dois. Um será vendido, que é o Vibrant Leather tradicional. Eu não sei se ele é inspirado em algum outro perfume, mas ele me lembrou algum outro perfume. Depois eu vou analisar um pouco melhor. O Vibrant Leather Oud, ele tem escrito Oud, mas eu não senti tanto a nota de Oud nele. Mas é um perfumaço. Os dois são perfumaços, tá? Eu não sei se eles são influenciados, se eles têm algum tipo de referência olfativa de outros perfumes. Mas um estará à venda para o brechó. E o Vibrant Leather Oud, ele vai para o nosso espaço da casa do Oud, que é um espaço dedicado a perfumes que tem notas de Oud. Beleza? Vou mostrar para vocês os frascos dos perfumes. Primeiro, vou mostrar o tradicional. O Vibrant Leather. Tá aqui, o tradicional. Eu achei um frasco bem legal. Um frasco clássico de cologne. No borrifador, um cheiro agradabilíssimo. Lembra outros perfumes que vão por essa pegada mais versátil. Gostei bastante da Zara. A Zara costuma fazer perfumes que são inspirações de outros perfumes. Já peguei do Dior Home Intense. Já peguei do One Million Invictus. Entre outros também. Então a Zara não é bem uma perfumaria autoral. Mas se influencia por outros tipos de perfume. Esse aqui, que é o Zara Vibrant Leather. Eu não sei se ele é influenciado por algum outro perfume. Mas é um perfume muito bom. Eu fiquei analisando ele hoje. Achei uma delícia. É um perfume para o dia a dia, para você borrifar e ter aquele cheiro de perfume importado. Se você gosta, por exemplo, de Versace de L'Anne Bleu. Se você gosta de Bulgari Man. Se você gosta do Prada Porrom. Se você gosta de Gentleman. Poderce também de Gentleman. Perfumes nesse estilo para o dia a dia. Mais colônia, masculina, etc. Se você gosta do Homem da Natura também. É um bom perfume. E assim por diante. Não que ele se pareça. Mas ele vai ter o pique desse tipo de perfume importado. Que vai naquela vibe, por exemplo, do Amber Cromb & Fitch. O clássico que tem um corpo. O Fierce, né? Então, é bem legal. Gostei bastante. E é um coringa esse aqui. Um coringa. Se você gosta do Sovage, por exemplo. Vai gostar muito desse. Se você gosta de lançamentos. Como o lançamento da Calvin Klein. Agora que lançou. Ou então mesmo da Burberry. Que lançou recentemente. É bem legal. Bem nessa vibe, tá? Super versátil. Então, eu vou deixar aqui do lado. O outro que chegou. Da linha Zara. É esse aqui. Frasca um pouco. Frasca é o mesmo. Mas o líquido é mais escuro. Esse aqui é o Vibrant Leather Oud. Então, esse aqui. Eu esperava que tivesse notas mais preponderantes de Oud. Eu diria. Mas não tem tanto. Ele tem um cheiro amadeirado. Ele segue o DNA do outro. Ou seja, uma vibe fresca na sua abertura. Aromática. E depois ele fica bem amadeirado. Mas não com um toque de Oud tão intenso. Tá bom? Eu tenho ele aqui na fitofativa. Porque experimentei ele hoje bastante. Ele é muito gostoso. Mas não tem esse toque de Oud. Que eu estou acostumado. Porém, ele vai ficar lá no nosso espaço. Da casa do Oud. Então, mais um que vai chegar lá para a casa do Oud. Seja bem-vindo aqui. Vibrant Leather Oud. Da Zara. Ok? E um perfume muito querido. Que voltou para o Brechol. Ele era meu esse perfume. Eu troquei com um amigo em 2019. E ele voltou para a gente. Eu queria muito esse perfume de volta. Porque quando eu comprei na época. Em 2019. Ele custava... Eu paguei 50 reais nele. Na época ele custava 150. 200. Depois de um tempo que eu troquei esse perfume. Ele saiu dos... Todas as lojas. Não se encontra. Só se encontra pelo Ebay. Com dólar altíssimo. E ele voltou. E estará em nosso espaço do Oud. É um dos meus perfumes preferidos com o Oud. Junto com a Essência Oud. Não sei se vocês conhecem. É esse aqui. Esse é o Oud Touch. De Frank Olivier. Além de um perfume que eu gostei bastante na época. Aí vocês perguntam. Se você gostou porque vendeu. É porque eu gosto de experimentar muitas coisas. Fiz um decante dele na época. Esse decante está ainda até hoje cheio. Que eu não usava tanto. Esse perfume é uma bomba de Oud. Tem rosas. Duanças meio achocolatadas. Gente. Isso aqui é duas borrifadas. Projeta e fixa o dia inteiro. É uma maravilha. E hoje é muito difícil de achar. O frasco dele está pela metade. Ele será disponibilizado somente em decante. Até certo nível. E estará em nossa loja. Lá na parte do espaço do Oud. Na casa do Oud. Para vocês poderem experimentar um pouquinho. Tá bom? Esse perfume. Ele parece bastante com o Safari Oud. Da Alzara. Que atualmente é Aos Wild. E também falam que ele parece muito. O perfume Oud Sparran. Da Dior. Uma linha exclusiva da Dior. Não é a linha tradicional que vocês conhecem. Então. Seja bem-vindo de volta aqui. Frank Olivier. Oud Touch. Maravilhoso. Uma bomba de Oud. Estranho que ele é visto lá fora. Até como compartilhável. Só que aqui. Não acho que uma mulher teria coragem. Não sou sendo machista. Tá bom? Mas. Uma mulher usar esse perfume aqui. Eu acho bem difícil aqui no Brasil. Mesmo no frio. Então ele voltou para a gente. Tá? Outros que chegaram. Vamos lá. Vamos ver todos aqui. Burberry Brit. Breathing. Esse aqui é um Flank. Do Burberry Brit. Né? Masculino. Tá bom? Tem um feminino também. Eu tenho esse aqui em decante. Chegou o frasco de novo. No Brechol. Já tive ele também. Um perfumaço. Um perfumaço mesmo. Olha esse frasco. Que lindo. E quem vê esse frasco aqui. Essa tampa. Pensa que o frasco. Ele é transparente. Não é. E não é transparente. Não é translúcido. Ele é meio prateado por dentro. Você não consegue ver o líquido. Então é um frasco. Você olha e pensa. Ah. Eu vou conseguir ver o líquido dentro. Errou. Né? Pensou errado. Otário. Então olha só. Um frasco. Um perfumaço. Eu deixei algumas fitas olfativas aqui próximo. Vou até ver se eu consigo borrifá-lo. Para sentir o cheiro desse perfume. Que ele é maravilhoso. O Wood. Eu já borrifei algumas vezes. Então hoje já chega para ele. Porque ele fixa e projeta demais. Vou dar uma borrifada somente nesse aqui rapidinho. Quem chegou na live aí. Muito boa noite. Meus amigos aí que chegaram na live. O Anderson. O Felipe Spice Personal. E o Jefferson também meu amigo. Gente. Isso aqui é um perfumaço. Versátil. Uma abertura assim. Totalmente diferenciada. Nossa. Ele tem cheiro de perfume importado. Sabe aquele cheiro de perfume importado. Que você sente muito no shopping. É esse perfume aqui. Burberry Breathe. Ele é um aromático. Amadeirado eu colocaria. Mas eu acho que ele tem um. Um toque de especialismo. E no final. Eu acho que ele tem couro. Como o Mr. Burberry tradicional. Acredito. Mas depois eu vou analisar melhor. Tá. Ele está lá disponível. Para venda. E para decante. Também. Se você quiser conhecer. Se você ainda não conhece. Algum perfume da linha Burberry. Está aí a sua oportunidade. Esse foi um dos outros. Que chegou no Brechel também. Chegou de volta. Voltou. Porque nós já tínhamos um dele. Não é o mesmo. Claro. Nós tínhamos um perfume diferente. Estava sem caixa na época. Compramos. E agora. Chegou. Uma outra edição aqui com caixa. Quase que zeradinho. Então está aqui. Um perfumaço. Gente. Que perfume gostoso. Ele tem aquela coisa bem masculina. Se vocês gostam. Por exemplo. Do Sovage. Da Dior. Vão gostar bastante desse perfume aqui. Vocês gostam do Prada Lunarosa. Esses perfumes mais. Versáteis para o dia a dia. Esse é um ótimo perfume. E também pega muito bem. A noite também. É um perfume bem classu. Então vai ser uma noite. Uma noite especial. Ele vai pegar muito bem. Tá. Vamos ver o que chegou mais aqui. Esse eu vou falar rapidinho. Muitos conhecem esse aqui. É o Lorde Tal. Lorde Tal. Da In The Box. Um perfumaço. Uma bomba. Uma bomba doce. Inspirado no Leighton. De Parfums de Marlin. Então vai estar disponível para o Brechó. Em decante. E também para venda. A partir de amanhã. Só esperar. Vamos ver outro que chegou aqui. Chegou esse daqui. Sapiente Ainish. Tá na caixinha. Esse aqui. É uma versão de 110ml. Do Lemon Ice. Olha aqui. Um frasco grandão. Um perfume cítrico. Delicioso. Delicioso. Cítrico meio adocicado. Eu diria. Tá na caixinha e tudo. Já tive esse daqui. Eu acho que vai ter um decante dele ainda. Perfumaço. Com a caixa. E vai estar disponível amanhã. No Brechó. Para vocês que querem perfumaria de nicho nacional. Como essas bombas da Sapiente Ainish. Vai estar esse aqui disponível amanhã. Vamos ver o que temos mais aqui. Também chegou esse aqui. Esse é o Ferrari. Esse é o Ferrari Noble Fig. Noble Fig quer dizer figo nobre. Figo. Tá? E esse aqui realmente tem o cheiro. Aquele cheiro de figo. Que vocês... Figo em cauda. Por exemplo. Que vocês estão aqui. A gente está acostumado. Eu experimentei recentemente. O Folhas de Figo da Mahogany. Gostei pra caramba. Esse aqui é um outro tipo de figo. Tá aqui na fita olfativa. Um frasco bem bonito. Olha. Um frasco bem bonito. Essa é uma linha exclusiva da Ferrari. Diferente do Ferrari Black. Ferrari Red. Ferrari Forte. Esse aqui é o Ferrari Noble Fig. Eu tenho o Ferrari Wood Ascens. Também já tive o Musk. E o Cedar também. Tem um cheiro de figo. Delicioso. É perfume cítrico. É... Levemente especiado. E amadeirado em seu final. Mas muito versátil. Mas não é aquele cítrico padrão. Tá gente? É um cítrico bem diferente. É um cítrico... O figo é uma fruta assim. Tem essa coisa frutada. Mas aquela coisa frutada. Inocente. Juvenil. É um perfume bem maduro. Tá? Bem maduro. De quem realmente sabe. Qual o tipo de cheiro que quer ter. Um perfumaço. E vai estar disponível para decante. Por enquanto. Depois. Possivelmente. Colocaremos para venda o frasco. Tá bom? Por enquanto. Somente em decante. Vocês podem conhecer na nossa loja física. Na Avenida Penha de França. Aqui em São Paulo. Assim como podem também comprar o decante. Outros dois últimos que chegaram. Eu estou fazendo essa introdução aqui de vários perfumes. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a minha coffee. Tá bom? Para quem for ver esse vídeo no YouTube. Eu vou fazer um corte. Para colocar somente a resenha do YouTube. Do coffee. Tá bom? Da linha coffee que eu falo daqui a pouco. E essa parte que eu falei de vários perfumes que chegaram. Eu vou deixar no vídeo separado. Aqui recebemos também esse aqui. Vou mostrar para vocês a caixa. Mr. Burberry Indigo. Um perfumaço. Mr. Burberry. Gosto pra caramba do Mr. Burberry. Já tive o Mr. Burberry Parfum. O Eau de Toilette. Esse aqui é o Mr. Burberry. Esse é o Eau de Toilette Indigo. Um frasco muito estiloso. Olha o frasco. Se você é homem ou mulher. Ainda não conhecia um Burberry feminino ou masculino. Que seja. Gente. Você não sabe o que vocês estão perdendo. A linha Burberry para mim é fenomenal. É uma linha de muita classe. Muita sofisticação. Um homem que usa um perfume desse aqui. Não vai ser esquecido facilmente. É um perfume maravilhoso. Esse aqui. O Indigo. Ele tem o DNA. Ele tem o DNA da linha Burberry. Eu vou falar logo logo desse perfume. Num especial sobre perfumistas. Porque eu estou preparando um especial sobre alguns perfumistas. Em especial do Francis Courdegian. Courdegian. E falarei dos perfumes dele. Em especial o Le Male e o Mr. Burberry. Que são perfumes que eu tenho mais contato. Vou dar só uma borrifada aqui nele. Para vocês darem uma olhada. Borrifador. Maravilhoso. Empresa importada é outra coisa. Né gente. Então. Os caras capricham nos borrifadores. Perfumaça. Perfumaça. Para mim é uma mistura. É uma mistura do Burberry tradicional. O Mr. Burberry tradicional. Com um toque de Acqua di Dio Profumo. Ou o Acqua di Dio tradicional. Mas a imagem está mais para o Profumo aqui. Quando eu experimentei a primeira vez esse perfume. Eu senti muita nuance do Acqua di Dio Profumo. Um perfumaço. Um aromático intenso para caramba. Se você está acostumado com aromáticos como o Kayak. Esse aqui é um outro nível. O Mr. Burberry tem aquele toque de couro no seu final. Então não é uma empresa que sabe misturar bem. Cítricos. Aromáticos. Amadeirados. Colocar couro ou baunilha no final. Gente. Os caras sabem o que fazem. Esse aqui. É o cheiro da sofisticação. Cheiro da sofisticação. Perfumaço. Perfumaço realmente. Falarei em breve desse perfume. Logo, logo. E outro que eu vou falar. Mas eu não vou abrir hoje. Vou fazer um unboxing amanhã. Esse que nós compramos para o Brechó. Esse aqui é para Decante. É o Le Mal. Está fechadinho aqui. Le Mal. 125 ml. Perfumaço. Acho que foi a primeira criação do France Corkic Jean. E deu para ele muita notoriedade. Para ele e para casa. Jean Paul Gaultier. Foi o primeiro perfume dele. Ele fez com 24 anos. Isso em 95. E hoje é um dos maiores perfumistas. Contratado para ser diretor. Diretor. Diretor criativo da Dior. Compramos esse aqui. Comprei esse aqui. E veio até com essa necessaire aqui. Da própria Jean Paul Gaultier. Que é um luxo. Muito legal. Então foram todos esses. Tudo isso aqui que chegou no Brechó. Tá bom. O Le Mal vai estar disponível para fazer Decante. Esse Le Mal tradicional vai estar para Decante. Logo, logo. Assim como muitos que eu mostrei aqui. Alguns vão para venda. Outros vão para Decante. Então o de Touch. É difícil de encontrar. Vai estar em Decante. Zara vai estar para venda. O Ferrari Noble Fig. Vai estar para Decante. Também é um perfume dificílimo de achar atualmente. Tá mais fácil achar o Ferrari Noble Fig. Do que o Noble Fig. Do que o Ferrari Wood Essence. O Wood Essence está em promoção direto. Eu acho que vou até comprar outro frasco. Vou fazer. Também vai ter Decante. Do Mr. Burberry Indigo. Perfumaço. Perfumaço. Vocês tem que conhecer. Vocês tem que conhecer a Burberry. Tem que conhecer esse Wood Touch. Da Frank Olivier. Que é dificílimo de achar. E claro. Se você não conheceu nenhuma versão do Le Mal. Pelo menos conheça essa. Que é a primeira. Pelo menos conheça essa. Que é a primeira. Tá bom? E eu faria um especial sobre perfumistas. O primeiro a ser falado. Será o Francis. Kourk. Ah. Kourk Jan. Pera aí. Francis. Ah. Agora esqueci o nome. Agora. Agora lascou. Kourk Jan. Kourk Jan. Agora esqueci o nome. Agora esqueci o nome do perfumista. Agora. Live é fogo. Né gente. Boa noite. Aí minha amiga. Jaceara. Estou falando aqui de vários perfumes que chegaram no Brechó. Jaceara para decante e para venda. Mas o tema da live é falar sobre a linha. Sobre três perfumes da linha Coffee. Rapidinho. Tanto que depois quando eu for colocar esse vídeo no YouTube. Eu farei uma edição. Cortarei essa parte. Tá. E colocarei só da linha Coffee. É isso mesmo minha amiga. Aqui ó. Esse que acabei de falar ó. Burberry Indigo. Um perfumaço de jaceara. Eu já falei para o pessoal que eles têm que conhecer essa casa Burberry. Fazem perfumes muito interessantes. Muito interessante mesmo. É bem sofisticado. Não é nada assim exagerado. É muito sofisticado. Os frascos são uma beleza à parte também. São muito minimalistas. Eu gosto bastante do estilo deles. Tanto de perfume quanto de roupa também. Um perfumaço. Eu até comentei agora já se arar. Que esse Mr. Burberry Indigo. Ele me parece uma mistura do Mr. Burberry tradicional. O Eau de Toilete tradicional. Que tem esse frasco semelhante. Parece uma mistura do Mr. Burberry. Com o Aqua de Dio Profumo. Parece uma mistura. Mas bem autoral. Uma criação fantástica do Francis Curtidjan. Curtidjan. Ah.